Literalmente, a Mirage do CSGO, porém com texturas do Team Fortress 2 Pra quem gosta de CSGO e sente uma nostalgia quando o assunto é Team Fortress Esse mapa é sensacional Pra quem gosta de Valorant também Porque as texturas são mais lúdicas, mais cartunizadas Então parece que você tá jogando uma Mirage, só que no Valorant Porém com as armas e mecânicas do CSGO É bizarro, assim, é incrível Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Que sensacional isso, mano, juro Experiência única Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal CSGO.net Não perca tempo, link do site na descrição Olá, rapaziada Jogar comigo, Afon? Ou B? Eu também Eu também Eu também Eu também Ó, quem for jogar me aí, mano Passa as informações, tá ligado? E tenta não dar muita cara Nossa, vocês me buscaram muito mal, inclusive Caraca, como você tem essa bala, velho É fake, é BBBB Esse mapa tá tudo... Tá O cara passa igual uma bala no radar Linda, linda Faquinha, faquinha Maravilha Laranja É, então... Que isso? Nossa, você tomou uma balinha, hein, Luquins Tio, pior que essas texturas tão bonitas, né? Bagulho é Team Forte, eles vão estar lembrando mais Valorant, não tá? Tá bonita? Aham Vou bangar aí, Rafaão, confia Banga Banguei Vai, meu mano Linda Ai, galera, tem janela, gente Por favor, mano Ó, a gente abre aqui nessa bolotoga Ó, tu esmocava e meio, tá? Smoke A Batei um aqui Tem palácio, eu acho Bang palácio, preciso puxar? Mano, espera um pouco, Lucas, calma aí Calma aí, tá aqui na boca Falácio, falácio, falácio Falácio Falácio, falácio Ixi Linda, Iromont Ganhamos, ganhamos Linda, linda Ah, ó esse cara, véi Ah, ó esse cara aí, véi Mano, eu vou pegar esse de 4-1-S Pode tirar print aqui, cachorro? Aham O cara pediu permissão pra tirar print da Raul, cara Que primeira vez Ai, palácio, mano Mano Defuse aí, Rafaão Tem que ir O Luquinha de costa, põe ele vai morrer Ó lá Deixa o cara ali Cadê? Ih, tá perdido Agora pula aí É uma Alp, hein, Rafaão Você entrou? Yeah, my man Aí vai, que Alp Opa Tem Alpzinho lá, hein, caverna Falácio é meu, viu? Aí o rato é escuro aqui, depois Olha aqui pra você ver É, ali, ali, ali L Ai Caverna tem, Rafaão? Tem Aaaah Fiquei vivo Não sei como ainda Ai, Rafaão, você joga demais, cara Entendeu, véi? Meu pai amado Bom de vida Se liga, Rafaão Tem calma? Liga, 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 liga de Alp Meu Deus do susto, cara Ai, não me diga, não me diga Não me diga Pô, jogar esse mapa é difícil, hein, mano O que é desligado? Caverna Vou reticar a caverna, que eu sou maluco É banca, é banca, é banca Nossa, esse Slay foi agressivado, hein, mano Agora eu vou fazer mais uma aqui É louco, parça Tá de Alp A pedra da mãe tá voltando Matei Tem Que linda, linda, linda Vai matar sua amanteigada Tá com cara que vai sair aqui não, Rafaão Bezinha daqui Aí, ferrou Carne e queijo Eu acho que essa bezinha foi carne e queijo Certeza? Já era Esse round aí já era Esse round aí não tem como Não, 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 Rafaão Não, 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 Rafaão Que movimentação é essa, pai É um mapa meio lúdico, né, mano Nossa, pior que não tem o pixel da escada aqui pra jogar smoke Eu tenho que fazer Pode passar L, hein Oh, mano Tá aí, Lucas Maravilha Meio agora Banguei meio Banguei já Meu Deus, como que não matou? É um dia 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 Puxa pra lasca, Rafaão Demorou, velho Meu Deus Nossa, derreu Nossa, o Lukinha salvou muito agora O Rafaão salvou muito agora, meu mano Vai, vai, vai Tomou o pezinho Tem dois teclados Embaixo, embaixo Aqui Tava aqui Meu Deus Que susto Mano, eu vou na confiança aqui Matei um Mano, quase que pimei, cara Vou bangar meio e vou abrir, galera Não vai ser nadar Eu tenho mais uma banguei meio, quer? Não, 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 não Pelo amor de Deus Não faz Beleza Cara, eu tô batendo todos os paredes, mano Tô parecendo Zeus Da nada Peguei meio Ah, aqui o pai inovou um pouquinho, talvez Vai, Lukinhas Banguei caverna Fica Alguém tem bug Foi mal Foi mal, foi smoke E o Lukas se rever Não, não, não Tô venta, mano Ele não vai avançar, então Tô venta Matei, Lukas Palocê Tem bangue Palácio tem Eu não Meu Deus Meu Deus Isso foi mentira Caverna Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá, tá com auxílio B É B, tá? B, 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 B Tem com você Tem aí no meio Ai Lukas Lukas é muito bom de jeeple, que que é isso? Aqui é só Aqui é só Aqui é só Próximo e Damião Tem mais lá, galera Não, tem mais lá Caraca, esse varado existe? Ai, que que é isso? Tô pegando Caverna, caverna, caverna É, tinha mais um, tinha mais um Tá Varado Tem um default Caiu pra lá Caraca, mano Tem um pixel Ai, não vai ter um pixel aqui Merda Ai Valeu, valeu, valeu Vamos fazer eco Patinar o próximo Dois É eco Tá maluco, rapá Tô brincando, meu mano A gente tá muito rico, cara Tô pra B já É B, é B Larguei meio, tá? Ó, galera Esse pixel nunca tem erro, mano Mais um, mais dois ratos Dois ratos Tô pra B não, cara Tô passando já Tá tranquilo Ai Mais um Mais um Outro Ajuda aí, cara Ajuda aí, meu mano Nossa, velho Difícil Hard Hard game Hard game Hard game Tem um aqui vindo Falas, falas, falas Vou bangar meio, hein, galera Ai Olha ele aqui Falas, mano Entrei ele, Rafa Tá falas, tá falas Vou bangar, Lucas Vou bangar pra você Quer? Banguei Tô banguei Tô banguei Ó Ele matou seco Foquinha Ai 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 Eu tomei de graça Vou tomar Que que isso que eu vou tomar Ele vai virar com a arma, certeza Ele vai virar com a arma Nossa, jogou muito Jogo Ai, eu tomei de graça Aca a faca dele, velho Ai, ele jogou muito Ai Linda, maravilha Osinha de quebras Esta vez, meu irmão Dao Domingos Dao Domingos Dao Domingos Dao Domingos Ué, que estranho Dao Domingos Vou pegar um na faca No retake Caraca, time Clutch do homem Clutch do homem Breezee Breezee Iiii Ah, não Dogg, esse round passado Valeu uma assinada no perfil Pelo entretenimento? Ah, valeu, valeu Sim, valeu, valeu Valeu, valeu Assinado, irmão Nossa, gente Não drop a bomba Porque pra curar depois Ser difícil sem mapa, tá? Entendeu? Nossa, cara Agora que eu percebi Assinada a bomba Nossa, mais um pouquinho Essa bala pegava Eu vou voltar com a bomba Agora eu entendi Porque eles estavam com dificuldade de TR Raphon, cê tá? Meio Quer subliga? Eu bango pro CA Banguei A, banguei Banguei, banguei Tá L, Raphon Acabei de ver Tá L, tá L, tá L Tá L, tá L Tá L Tá por aí alguma coisa? Ele não vai vir Ele vai guardar, eu acho Ele vai guardar Foi guardar, foi guardar Não tem muita dificuldade não Luquinhas Passei L Mas no B Provavelmente pode estar Open Essa B Pode estar Contando Contei ali, galera Ai, Felipe Fala do homem Vou bangar pra você aí Pra você fazer mais uma Esse time aqui tá com o meu Com o meu? Verdidaço Nossa, só faltou avisar Que tava aqui, mano Eu percebi que o cara tava aqui Pelo olhar dele Caramba, vou passar aqui Acau pra vocês, tal Presta atenção Fica Caverna e Palácio no Shield Eu vou abrir meio Vou matar um Vou entrar liga Matar outro E vocês entram Ah, fechou? O melhor do mundo, graças a Deus, pai Onde, 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 onde? Dois janelas Dois janelas Acabou, Gal Vai, Raphon Aquele banizinho, Raphon Ai Não, tá na esquerda O fofura tá com um de vida O cara quer dar chicote Olha O fofura Se o fofura ganha esse round de cor de vida Ai os cara entrega muito, mano Ai os cara entrega muito, mano Como que entrega, cara? De vida, ô Oxi Surge? Espera um pouquinho aí Espera aí, não faz barulho lá Que eu vou matar o meio agora Agora eu mato o meio Na primeira, hein Na primeira Na primeira, paizão Vai Ah, surpresa, amigão Pegou? Pegou L, L, L Maravilha Boa liga, tem Vou tá aqui, liga, tá? Mata esse que o outro é da liga Vou dar um time na liga Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aí, vai pegar você Você vai matar Ah, esqueça, papai Ué, essa Mirage ficou Assim, na real ela foi criada pra ser a Mirage Com as texturas do Team Fortress 2 Mas, na minha visão Ficou parecendo muito um Valorante, tá ligado? Ficou parecendo muito um Valorante Porque o Valorante tem essas texturas mais lúdicas Mais cartunizadas, entende? Enfim, se inscreva aí no canal Todos os dias Dois vídeos novos Um minuto de inscritos Falta pouco Tamo quase Então, por favor, se inscreva E é isso, manos Eu, Guilherme, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Eu acho que é um 337 Fá E falou Tchau Tchau